Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Chegou a hora da enquete atualizadíssima deste paredão que foi formado na noite de ontem. Nós temos aqui no canal detalhes de como tudo aconteceu. Se você quer saber como foi essa formação, confere o vídeo anterior, ok? E antes de mais nada, galera, eu falo com vocês o seguinte. Já comenta aqui, já começa assim. E quem vocês querem que saiam neste paredão na noite de amanhã? Michael, Rodrigo ou Tereza? Ok? Comenta aí. E também disser com o assunto Hot, eu quero o Michael por causa disso, pelas coisas que ele falou, o Rodrigo por ser muito paradão, a Tereza, né? Sei lá, você tem algum motivo para votar nela? Comenta aqui embaixo e vamos de vídeo. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre falo, mais de 80% das pessoas passam por aqui. Se esquece de se inscrever, se inscreve e deixa o seu like. Galera, é o seguinte. Colocamos na parte da manhã uma enquete, ok? E essa enquete surpreendeu a todos aí, né? Porque Rodrigo estava na frente, tá certo? O pessoal aí andou comentando quem sairia seria o Michael, por coisa que ele acabou falando lá dentro. Besteiras demais, dando em cima de duas mulheres, enfim. A galera não curtiu muito isso. Mas, surpreendentemente, Rodrigo estava na frente na parte da manhã. E agora, na parte da tarde, as coisas começaram a mudar. E vamos ver aqui nos números se houve alguma reviravolta ou se estamos muito perto disso. Eu posso adiantar para vocês que já estamos perto disso. E vocês vão conferir os novos números. Lá em último lugar, Tereza vem com 12,73%. Portanto, galera, pela nossa experiência das enquetes, a Tereza não há, não há absolutamente nenhuma possibilidade de ela ser eliminada. Ela está bem lá atrás, perto dos dois que estão ali ficando parelhos. Ela está fora dessa eliminação. Não foi dessa vez ainda. Vamos ver em outros paredões se ela vai continuar se mantendo firme. Mas, nesse aqui, ela está tranquilona. Em segundo lugar, será que tivemos reviravolta? Ainda não. Mas, até amanhã, eu não sei, hein? 40%, Michael. 40,6%. O Michael aí caiu, né? Um tanto em relação à parte da manhã. E Rodrigo agora está com 46,64%. Portanto, está diminuindo bastante essa diferença. Temos aí aproximadamente 6%. É uma diferença muito pouca. Podemos até considerar como um empate técnico, tá certo, galera? Porque 6% é bem próximo. E até amanhã, tudo isso poderá mudar. E nós, aqui do canal, devemos colocar aí mais uma enquete atualizando esses números. Então, vocês fiquem de olho aqui, para vocês não perderem essa atualização. E aproveita e comenta aí por que eles estão sendo rejeitados nessa votação, né? Por que esse número alto de 40 e poucos por cento? Rodrigo, pelo jeito dele paradão, Michael, pelas coisas que falou, o que vocês acham, hein? Bom, eu acho em relação ao Michael, principalmente, além das bobagens que ele acabou falando, ele não se decidiu entre a Elana, entre a Isabela, mandava cantada para uma, cantada para outra. Até a galera aqui fora acaba não curtindo nada disso, né? E o Rodrigo, eu acredito, pelo jeito dele, meio paradão mesmo, né? Um cara muito na dele, sossegadão, um cara legal para tu bater um papo, de repente, descontrair e tal. Mas, realmente, para o Big Brother, eu acho que ele não se encaixou muito bem. A galera, realmente, quer ver treta, quer ver animação, empolgação. A galera quer ver a bombomentação. E o Rodrigo tem o jeitão dele mais quieto, né? Então, vocês concordam comigo? Discordam? Comentem aqui. Deixem o seu like, permitem se inscrevam no canal, porque as notícias do BBB2000 aqui em Primeira Mão, no canal Cote Notícias.